Oi gente, você está assistindo o canal? Sarah Doring, eu gravando aqui e você assistindo daí! Bom gente, eu vou finalmente fazer meu primeiro cosplay, pra quem não sabe eu sou o Otaku E gente, chegou minha peruca, eu tô muito feliz Aqui ó, veio nesse plástico, ainda vai ter a parte 2 desse vídeo, que daí vai ser recebendo, né, que esse daqui já entregou a peruca Mas tem falta o cosplay, né, a roupa, que é do Mia, de Skate the Infinity E daí quando chegar, eu vou continuar essa gravação, vai sair tudo no mesmo vídeo Então vamos lá abrir, gente É meu primeiro cosplay, gente, eu tô muito feliz Aqui, vamos abrir Ai meu Deus do céu, já tá aqui Tem uma redinha Provavelmente é pra colocar o cabelo Aqui ó, essa redinha E aqui está a peruca Olha, eu acho que é isso Peraí que eu vou ver aqui como é que é, daí eu já volto aqui com vocês Não se assustem 3, 2, 1 Oh my god Gente, isso aqui tá uma bosta Mas tem que levar em consideração que depois vai ter o capuz por cima Então não vai ficar tão ruim assim, né Aqui tem esse estupse É... Eu dei uma paradinha porque antes não tava tão assim É, tá difícil aqui de enxergar Mas é isso Agora só falta esperar o cosplay chegar E... Tcharam Aqui ó, tá assim Pra quem não conhece o Mia Aí vai tá aparecendo uma foto dele E vai ter depois, né, como eu falei O capuz Então vai esconder um pouco a peruca Esse volume aí que tá E é isso Então fiquem aí com a parte que daí agora já chegou o meu cosplay Bom, gente, chegou o meu cosplay Tô muito ansiosa, então vamos abrir Aqui tá meu cosplay Vamos abrir Cara, eu tô muito feliz Aqui ó Tem mais nada aqui? Não Aqui, meu Deus Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Aqui as luvinhas Ai, mano 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 Ah, essa bermuda Acho que vai ficar um pouco grande Não sei O rabinho Ai, tá legal Tem um arame Tem arame pra deixar do jeito que eu quero Oh my gosh Cheio Mano Não tô acreditando ainda Aqui tudo direitinho Véi Vou colocar aqui e já volto aqui com vocês Eu tô encantada Só falta botar a peruca Eu vou botar aqui e já volto aqui com vocês de novo Tá uma bosta Porque eu não consigo ajeitar esta peruca Fica assim É Hum Ok, eu vou mostrar pra vocês no espelho Aqui ó, gente Cosplay Lindo Eu adorei Aqui ó Tudo perfeitinho Que nem do personagem mesmo O capuz Ai, gente Eu adorei Mano Lindo, lindo, lindo Amei Oi, gente Hoje é outro dia E eu me esqueci de terminar o vídeo Eu me esqueci de terminar o vídeo Então eu tô terminando agora Mas antes eu queria dar um comunicado Que ontem eu fui no shopping de cosplay E eu encontrei um monte de gente Tipo, tá Um monte de gente Não, tá Quatro grupos de pessoas Que me... Porra Meus pais tão brigando com a minha cajula Que me pediram foto e tal E teve três meninas Que foi um grupo, né Que duas delas me chamaram muito a atenção Duas delas E eu queria muito mandar um beijo pra elas Que é a Isa E a Lá Beijinho Pra vocês Sério Eu tenho foto com vocês Eu adorei Adorei ver vocês Ah, é isso Obrigada Tchau